Fala galera do YouTube, galera deixa eu dar uma dica pra vocês, sei que tem suas, ó as madeiras, já tá bem desgastada né, essas daqui mesmo ó, aqui a gente usou, tá usando o verniz neotrex, o verniz tingido, ó como tá a madeira aqui ó, pra vocês ó, tá vendo, a gente lixou, aí aqui tinha que fazer aquele lixamento camaco, então o que a gente fez, tá usando o verniz ó, o verniz tingido, ó que top, ó, e aqui a gente vai dar o tademão, ó como a madeira fica com aspecto de bem nova, bem mais nova, tá vendo, melhora bastante, e verniz, são várias, são várias tons também de tingimento né, tem o embuia, tem esse neotrex, tem um verniz mais escuro, utilizado muito tem, às vezes também tem uns vernizes que tem a madeira é branca, o cliente tem uma cor mais, mais escura, então tem uns verniz tingido, é isso aí ó, a gente vê que ainda vai dar o tademão, olha a janela ali também, a gente usou, ó, fica com aspecto bem novo, tá vendo?